Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma magia poderosa pra você prosperar na vida, pra você ganhar dinheiro. Dinheiro em abundância honestamente, para que seus caminhos financeiros sejam abertos, tá bom, meu bem? Então, você vai precisar de um prato branco, um bife sem nervura, sem pelanca. Corta, limpa bem o bife, tira toda aquela coisa que tem em volta, pronto. E você vai precisar de oito moedas e oito velas pretas. Pega um papel e anota. Você vai precisar de um pouquinho de mel, vai precisar também de azeite de dendê. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever o seu nome oito vezes em um papel branco e vai colocar dentro do prato. Consegue entender? Bom, agora mesmo eu termino de ensinar. Eu sou Ivete Silva Freitas. Sou espiritualista, já faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de busas e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Então, vamos terminar a magia. Dentro do prato, você já colocou o seu nome num papel, né? Um papel com o seu nome escrito oito vezes. Em cima do seu nome, você põe um pouquinho de mel. Pronto. Aí, você vai pegar o bife e vai pôr por cima do seu nome ali dentro desse prato branco. Tem que ser um prato de louça, um prato branco. Não tem jeito de falar, Ah, Ivete, não pode ser um alguidar? Não pode ser um prato de vidro? Não, não pode. E você vai precisar de oito moedas. Eu acho que eu falei tudo o que você vai precisar. Mas, vamos continuar. Você vai colocar esse bife em cima do nome que você já colocou o mel. Ao redor, você vai colocar as oito moedas. Quando eu faço essa magia, eu faço com uma moeda... Eu prefiro fazer com uma moeda de um real. Mas, você pode pôr qualquer valor, né? Conforme a sua situação. Eu sei que é oito moedas. E, ao redor, do lado de fora do prato, você vai cercar o prato. Você vai fazer esse movimento. Acende uma vela aqui, outra aqui, outra aqui. E vai rodeando o prato. Não faça dessa forma. Você tem que fazer vindo pra você. O círculo, tá bom? Então, essas velas, oito velas, vermelha e preta. Então, metade vermelha e metade branca. É uma vela branca essa, mas a que você vai usar é metade preta e metade vermelha. Você pode fazer essa firmeza três dias seguidos. No primeiro dia, você põe todos esses ingredientes. E, o segundo dia, não tem necessidade de renovar. É só você acender as velas novamente. Tá bom? E faça os seus pedidos com fé, pensamento positivo e determinação. Essa magia é na força do Senhor Exu Marabô. Pra te trazer dinheiro em abundância. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.